Já está gravando. Ok? Bom, então vamos começar. O que é bifurcação cartesiana? Bifurcação é quando você está numa encruzilhada, em vez de você ir para um caminho, você vai para o outro, certo? Todo mundo consegue entender esse conceito, né? É aquela tal da encruzilhada. Então, o que era o caminho? Nós temos três lives antes dessa, tá? Nas outras duas, só participou o irmão Guilherme e o irmão Felipe. E agora o irmão Felipe está aqui. Ele não entrou? Vou tentar me comportar. Está mandando aqui a mensagem. Será que ele entrou aqui? Eu dei permissão para ele? Dá licença aí, irmão. Vou interromper um pouquinho só para falar com o irmão Felipe, para ver se ele entra aqui. Acho que ele não entrou ainda. É que eu tenho um monte de controles aqui para... Ele não solicitou entrada. Bom, então como eu vou explicando, a hora que ele entrar, ele já está entendendo mais ou menos do assunto, então ele vai conseguir pegar. Então, vamos lá. Opa, tem mais um aqui pedindo. Esse é o Gat Júnior. Quando será? Eu vou mandar aqui uma mensagem dizendo que é agora. Clica aí e entra. Vamos ver se aparece. À medida que for entrando aqui o pessoal, eu vou... O pior é que é só eu, gerente aqui, né? Não dá para nomear outro gerente. Eu vou ter que ficar prestando atenção a hora que vem o pedido de entrada, tá? Então, sinaliza aí. Está todo mundo aqui. E vamos continuar. Então, bifurcação cartesiana é o seguinte. A ciência, ela era uma ciência ligada à fé. Porque a igreja, ela era a detentora do conhecimento, né? Que, na verdade, a igreja de Cristo, é a igreja de Cristo como sempre foi. Mas a igreja católica, que foi organizada por Constantino, ela se tornou a igreja institucional, né? Que eu não acredito na instituição, mas ela exerceu o papel, ainda exerce o papel influenciando a nossa história. Então, essa igreja, ela ainda tinha um papel de juntar a ciência com a fé. Então, os filósofos gregos, junto com os teólogos católicos, desenvolviam uma ciência ligada à fé. Porque a gente já mencionou isso na live passada. Depois eu passo o link para vocês verem as três lives que já foram. E aí chegou um ponto que a ciência se distancia da fé. E temos aí, no final da situação, que nós temos hoje uma ciência incrédula, né? Ateísta, que a gente, numa universidade, a gente é oprimido, se a gente falar que crê em Jesus. E a gente nem consegue trabalhar, nem consegue nem publicar, porque a gente tem que fazer o nosso papel de professor, né? de pesquisador e tudo, e não consegue fazer nada por causa que a ciência não aceita a fé. É claro que a parte da igreja, opa, a parte da igreja, né? A igreja, ela se tornou dogmática. E a ciência, ela se tornou uma questionadora. Então, ficou dois opostos. Para a ciência ser questionadora, ela teve que duvidar de tudo. E por que ela passou a duvidar de tudo? Por causa de um senhor chamado René Descartes, que é o filósofo, que é o pai da ciência moderna, né? E ele é o responsável por essa atitude de incredulidade. Quer dizer, na ciência, você tem que ser incrédulo, duvidar de tudo, para poder ir atrás do conhecimento. Eu não aceito esse tipo de posicionamento, porque eu separo a guia da fé, que é a palavra de Deus, da guia do raciocínio, que é a ciência. A matemática, por exemplo, você tendo um ensino matemático, você depura a sua lógica, você se torna uma pessoa bem lógica. E através da lógica, você consegue analisar textos, analisar afirmações, se elas são certas, se elas são erradas. Então, a nossa mente é refinada pela ciência. O Felipe Gabriel está chegando. Então, a nossa mente é refinada pela ciência. Então, a palavra de Deus vai tratar com o nosso coração. Eu uso o livro de Salmos como sendo um livro que cuida do nosso coração. O livro de Provérbios é o livro que cuida da nossa sabedoria. E o livro de histórias, que são as histórias dos reis, a origem do homem, de Gênesis, a história dos reis. E o dos profetas é aquele livro que nos prepara para os tempos, para que nós possamos ser fiéis. Porque não adianta nada chegar a um tempo de tribulação e você não saber o que fazer. Então, os profetas servem para ensinar, quando as profecias estão se cumprindo, o que nós temos que fazer. Então, eu vejo a palavra de Deus como um conjunto completo de coisas que nos ajudam. Então, tem a parte poética. A parte poética é aquela parte, quando você não consegue explicar uma coisa cientificamente falando, você faz figuras de linguagem. Você sabe que tem cantares de Salomão, que tem muitas figuras de linguagem. Mesmo nos provérbios, nos salmos, tem figuras de linguagem. E mesmo quando se fala dos profetas, ele faz comparações, nações, com prostituta, e assim por diante. São figuras de linguagem. Então, o que acontece? Quando você está lendo um texto bíblico, às vezes um versículo é literal, o outro versículo já é poético. Entendeu? E uma coisa que eu aprendi com o irmão Luiz é o seguinte, que profecia também é uma coisa assim. Uma profecia é do passado, e outra profecia é do futuro. Então, a gente também tem que separar. Uma profecia está falando das 70 semanas, a outra profecia está falando do milênio. Uma profecia está falando de Jesus naquela época que ele nasceu, a outra profecia está falando de Jesus na outra volta. Então, você vai lendo os profetas, mas você vai ter que ir separando esses pedacinhos e pedacinhos. Por isso que a gente vai, a Bíblia de crente, é toda cheia de marcação. Os católicos já não têm essa situação, porque eles não gostam de marcar a Bíblia. A Bíblia, para eles, é uma coisa sagrada, não é para arriscar. Mas, hoje em dia, já tem católicos que fazem estudo bíblico, graças a Deus. Então, veja só. Aí, nessa época, a ciência e a fé estavam andando juntas. Aí aparece um cara chamado Galileu de Galilei, que começa a questionar a maneira como que Aristóteles e os filósofos da época vinham estudando as escrituras e também fazendo a ciência. Por quê? Porque, para Aristóteles, o céu era perfeito, os movimentos eram perfeitos, então, Deus fazia tudo perfeito, então, não havia nada errado. É, obviamente, que a terra tinha o pecado, então, a terra já tinha se desviado. Mas, eles olhavam para o céu e achavam que o céu era tudo perfeito. Aí, o Galileu compra uma luneta de um fabricante holandês que começou a fabricar a luneta e, depois, o próprio Galileu parece que constrói uma. E ele vê manchas no sol e ele começa a ver que tem coisas erradas lá nos astros. Aí, ele diz, ele denuncia que o céu não era perfeito, que tinha manchas no sol. Imagina o sol, uma luz, tem manchas. E ele descobre também as ruas de Júpiter ou de Saturno. Bom, e aí começa uma revolução tão grande que todo mundo começa a comprar a luneta. Igual hoje todo mundo tem celular, na época de Galileu, o negócio era a luneta, sabe? Naquela época, vocês, para ter uma ideia, o mundo estava tão evangelizado que até nos bares, onde vivia vinho naquela época, nas adegas, tinha a Bíblia. Veja só. Você chegava para tomar um vinho e tinha uma Bíblia lá. Olha como o mundo estava bem católico, né? Católico, católicoizado, não é como eu posso falar, né? Bom, o que aconteceu? Aí, quando o pessoal começou a comprar a luneta, a luneta, aí começaram a questionar a Bíblia, né? Questionar a Bíblia, questionar a Bíblia. E aí começou uma revolução. Só que eu acho que o que aconteceu foi que a revolução que eles criaram, que sempre a humanidade vai passando por essas revoluções, é irresponsável. Porque, assim, quando você quer mudar uma coisa, você tem que ensinar as pessoas direitinho para sair de um lugar para o outro. É que nem fazer uma mudança de casa, né? Você põe toda a sua bagagem no caminhão, vai para uma outra casa. Aí, se naquela outra casa, você deixou cair o fogão na estrada, o cachorro ficou, né? Quando você chegar na outra casa, você já vai sentir falta de um monte de coisa. Você vai passar dias e dias para se recuperar daquela mudança que foi tão maluca que foi perdendo as coisas pelo caminho. Então, é exatamente isso que está acontecendo com a gente hoje. Nós estamos numa outra mudança, né? Tanto tecnológica, científica, como espiritual. Por exemplo, a descoberta das casas de Israel, o descobrimento do livro de Daniel, das 70 semanas, a interpretação. A interpretação de Apocalipse, que até então era fechada, né? Então, agora nós temos clareza do Apocalipse, né? Quem está estudando a Bíblia agora, está sabendo disso. Quem não está, que está ouvindo isso pela primeira vez, fica atento para entrar na pesquisa aí que nós estamos fazendo usando a palavra de Deus. Então, o que aconteceu? Nessa situação de mudança, né? A gente tem que ir conduzindo, porque tem pessoas que têm pequeno conhecimento, outras têm médio e outras têm maiores. Então, como diz o Senhor, né? Os grandes cuidam dos menores e os menores dos mais menores ainda, né? Então, cada um vai cuidando um do outro, porque é o amor. Não pode faltar o amor, né? Eu sempre, vamos dizer, eu uso a figura da... de que quando você se comporta como um anjo, um anjo obedece. E ele tem a maior alegria de obedecer a Deus, né? E nós temos que ter essa alegria de obedecer a Deus, servindo os irmãos, né? Com amor. Então, é sempre assim, servir, ajudar, né? Ter paciência, porque as ideias da gente não mudam rápido, né? Do dia para a noite, não mudam. A gente tem que entender. Eu, para entender as coisas do canal do Irmão Luiz, levou tempo, né? Então, a gente vai entendendo aos poucos. A gente também não pode se fixar numa pessoa só, porque se a pessoa errar, você vai errar junto. Então, os mesmos estudos das duas casas de Israel, 70 semanas, as duas testemunhas, né? A gente tem aquela listinha que a gente faz, né? De todos os estudos. Milênio, né? Então, eu vou tirando de todos os irmãos que estão falando. Eu vou analisando e vendo quem está falando coerentemente. Porque, graças a Deus, eu nunca fui pego em falsa profecia. Porque eu sempre oro bastante, Deus vai me mostrando tudo antes. E aí, quando vem um profeta, só confirma. Eu já tinha uma leve desconfiança dessa questão das duas casas de Israel. Eu achava que era a igreja católica e os protestantes, até que eu entendi direito. Mas isso, na época, eu não tinha entendimento, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que nós estamos passando hoje. Nós estamos passando por uma mudança, e nós precisamos entender aonde que já houve os tropeços, para a gente não tropeçar nessa etapa. Eu quero que todo mundo aqui desse grupo, dessa live, de todos que participam, participe do Milênio. Então, vamos lá. Eu vou passar agora o próximo slide. Então, nós temos aí, na hora que aparecer aí, filosofia e mecânica clássica. Filosofia é o estudo da sabedoria, né? Porque todas as ciências da antiguidade se reuniam na filosofia. Então, filosofia é amar a sabedoria. Inclusive, os provérbios e salmos e tudo que tem na palavra de Deus. Só que os gregos, eles tinham uma filosofia que, vamos dizer, por que os gregos tinham aquela sabedoria. Veja só. A irmã Valdilene aí é especialista em história. Essa menina adora destrinchar a história. Então, a irmã vai ficar com esse dever de casa para nós aí, porque ela gosta. Veja só. Lembra que quando o povo estava entrando na terra prometida, teve uma tribo que foi ficando para trás, ali, logo na entrada do Jordão? Todo mundo... Tem alguém que lembra aí? Consegue dar um oi para mim? Eles ficaram antes do Jordão? Não sei se vocês lembram. O que aconteceu? Teve uma outra parte da tribo que se dividiu logo no começo e saiu para uma região distante. Eles acabaram indo parar no meio dos gregos. E lá, aquela história da vitória no Egito chegou até o mundo grego. E isso influenciou a cultura grega e nasceram os sábios, porque a busca da sabedoria, segundo Aristóteles, era a busca do bem supremo. E quem era o bem supremo? Deus. Então, a sabedoria, a filosofia, ela era a busca de Deus para os gregos. Não era só a busca de conhecimento por conhecimento. Era a busca de sabedoria, porque queria se chegar a Deus. Então, veja só. Essa era a filosofia. E a mecânica clássica que está escrito? A mecânica clássica é a estudo dos movimentos. Então, a gente sabe que tudo se movimenta. O céu se movimenta, as estrelas, o cosmo. Então, nosso planeta Terra gira. Ou gira o céu ou gira a Terra, mas tudo bem, gira. Alguma coisa gira. E as coisas se movimentam aqui na Terra também. As árvores, o vento, os pássaros, nós, os corpos. Então, a mecânica estuda o movimento. Então, o Aristóteles, ele tinha uma ciência especulativa. Não era experimental, ele não fazia experimento, mas ele ia deduzindo por lógica. Se uma coisa era certa, era errada. É mais ou menos assim como a gente faz hoje com a palavra de Deus. Um profeta fala uma afirmação. Você vê o contexto daquela afirmação na palavra. Se aquela afirmação está em contexto com as outras coisas, você dá crédito àquela afirmação. Se não está, você fala, não, ele está falando heresia, palavra fora de contexto. Então, existe uma lógica. Qual que é a lógica? A lógica do contexto. Então, tem a lógica também do certo e errado. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples que o Aristóteles dá. Eu tenho dois pontos aqui. Se eu tiver dois pontos, tem que ter um meio, certo? Então, o meio não pode estar para fora dos dois pontos, porque isso é absurdo. Não é lógico. Então, essa lógica, eles chamavam de metafísica, que é você raciocinar com os padrões lógicos, que as coisas são lógicas. Por exemplo, outra coisa lógica. O todo é maior do que as partes. Nunca o todo pode ser menor, tem que ser maior que as partes. Então, somando as partes dá o todo. Então, isso é lógica. E para os gregos, isso era apenas um raciocínio. Para João, ele diz assim, no princípio era o verbo, o verbo falava com Deus, o verbo era Deus. Essa palavra, verbo, é logos. Logos é lógica. Então, no princípio era lógica. Quem é a lógica para Deus? É Jesus, que é o raciocínio de Deus. Então, uma coisa que não está em Jesus, não está lógico para Deus. Então, não está válido. É irracional. Então, Deus, Jesus, que é o filho, é a sabedoria de Deus, é a lógica de Deus, é a consciência, é a verdade, é o entendimento, é tudo que Deus tem na cabeça. Porque Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então, veja só. Essa questão lógica, ela se associou com a palavra de Deus, porque João escreveu o evangelho para os gregos, para explicar para Aristóteles que o verbo era Deus, que o verbo se fez carne, que era a lógica de Deus, que a sabedoria se fez carne e viveu entre nós, para nos salvar. Então, veja só, nesse ponto aí, a filosofia como verdade e a palavra de Deus estavam andando juntas maravilhosamente bem, certo? A mecânica era uma explicação mais detalhada das coisas, dos movimentos. Então, o que aconteceu? O Aristóteles, pela mecânica, ele não conseguia explicar tudo. Ele falhava, é claro, né? Porque ele tinha muita coisa, detalhes que ele não sabia, ele ignorava, né? É que nem você olhar uma melancia por fora. Você fala, a melancia é verde, ela tem um talinho, mas você não abriu a melancia e vê que tem uma parte vermelha, uma parte branca, umas sementinhas. Então, os detalhes ele não sabia. Então, o que aconteceu? O René Descartes, aliás, o Galileu, começou a abrir a melancia e vê os detalhes. Só que quando ele abriu a melancia e vê os detalhes, ele começou a deixar todo mundo bagunçado na cabeça. Porque estava todo mundo dogmatizado, fazendo as coisas sem questionar aquilo que estava recebendo. Mas a questão não é só isso. Você pode ter a sua verdade estabelecida, mas você tem que aprender a debulhar e ir atrás do que está em detalhes. Então, veja só. Aí, quando chega no René Descartes, muitas coisas já estavam explicadas. Por exemplo, a conservação da quantidade de movimento está escrita aí. O que é a quantidade de movimento? É a massa do corpo multiplicada pela velocidade. Então, aquele corpo é o seguinte, você se choca com o pernilongo, pum, o pernilongo bate em você. Não acontece nada. Mas se você se chocar com o fusca, com o carro, ele vai derrubar você. Então, por que o pernilongo não derruba você e o carro derruba? Porque a massa é grande. Vamos pegar um outro exemplo. Uma bala. Uma bala tem uma massa pequena. Ela bate em você, ela fura você. Aí você pega um objeto maior que bate em você e não fura você. Por que o menor penetra e o maior não penetra? Por causa da velocidade. Além de ser pequena, a velocidade. Então, a velocidade da bala é muito rápida. Ela tem uma maior quantidade de movimento. Então, a massa e a velocidade. Então, eles foram elaborando esses conceitos. Porque já tinha uma balança para medir massa. Você coloca a massa de um lado e a massa do outro. As duas estão sendo atraindo pela mesma força, para baixo. Então, quando uma baixa e a outra levanta, a hora que uma baixar e for igual, elas se equilibram. Então, por isso que a força não importa mais a quantidade. Então, um quilo de algodão é igual a um quilo de ferro. E aí você tem uma densidade diferente, outra densidade diferente. Mas ela se equilibra por causa que tem a mesma massa. Então, essas coisas foram colocadas em termos experimentais. Tinha balança. Tinha cronômetro para medir o tempo. O relógio. E tinha régua para medir o espaço. E assim foram medindo as coisas. Tá bom? Só que, é o que eu falo. Em Apocalipse está escrito que Satanás engana todos na face da Terra. Engana as nações. Todos nós estamos sendo enganados por Satanás em algum ponto. No dia que eu descobrir onde Satanás está me enganando, eu vou, talvez, passar a ser enganado em outro. Por quê? Você pode ver que todo pastor sabe a Bíblia e está errado num ponto. Pode ver. Todos nós estamos errados num ponto e estamos acertando no outro. Todos nós. Porque nós estamos na carne, gente. Então, Satanás ainda atrapalha os nossos pensamentos. Não, em Apocalipse 12, quando ele for derrubado para a Terra, eu acredito que as nossas orações vão fluir. Pensa, gente. Na hora que Satanás for derrubado na Terra, você vai ficar em comunhão. Eu acho que alguém já vai aparecer diante do trono, só na comunhão. Porque existe uma camada espiritual nos atrapalhando. Então, veja. Uma pessoa só é confiável? Não, porque todos nós falhamos. E quem que é confiável? A palavra de Deus. Então, você aproveita aquilo que é bom de uma pessoa, aquilo que é bom de outra pessoa e assim por diante. Por isso que os irmãos falam, estuda, pesquisa e tal. Eu não gosto de ficar falando isso, porque aquilo que eu posso explicar, eu explico. O que eu não posso explicar, eu falo, eu não sei explicar. Nós brasileiros temos uma mania de não ser humilde e falar assim, não sei. Nós temos que ser humilde e falar, isso eu não sei. Não fica inventando coisa, dando explicação só para enrolar a pessoa. Eu falo, não sei, está melhor. Quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa, o pessoal tinha uma mania de mandar eu para um outro bairro. Eu estava procurando a rua, eu mandava por ele. Eu não tinha vergonha de falar, eu não sei onde fica essa rua. E aí eu andava a cidade inteira de um lado para o outro e estavam me ensinando errado. Mas isso é o quê? É um orgulho que a pessoa tem, certo? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu aí nessa época? Começaram a questionar Aristóteles. É óbvio que ele não tinha condição de saber tudo. E o que vem questionando muda umas coisas e também vai errar em outras e assim por diante. Aí chega num cara chamado René Descartes, que é esse bigodudo que está aí com o cabelo grande, que ele é monge e ele começa... Tem até um filme no YouTube, vocês podem procurar. René Descartes assiste a historinha. Como é que ele começa a questionar? Não sei se a historinha está feita exatamente como aconteceu, porque filme tem esse problema. No dia que eu for fazer um filme da minha vida, eu vou ficar olhando para saber se eles fizeram exatamente como aconteceu. Porque aí eu vou dizer, olha, isso aí não foi assim, não. Esse cara que é o diretor que inventou esse negócio aí. Tá bom? Então, o que o René Descartes acertou? Acertou umas coisas. Conservação da quantidade de movimento. Mas ele tinha um modelo de planetas com vórtices. Sabe o vórtice da água, quando a água gira? Ele achava que os planetas giravam por causa que tinha um vórtice. Aí vem o Newton e corrige ele. Vou até mostrar aqui o livro do Newton. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Então, o Newton, sabe? Ele escreve o livro da lei da gravitação. Olha só, gente. Vocês têm uma ideia. Está todo mundo me vendo, né? Deixa o microfone ligado. Quando eu perguntar, vocês falam sim ou não. Por favor, senão eu estou dando aula para um velório aí. Ninguém, eu nem fico... Sim, sim. Ah, porque senão fica lá, ó. Olha só, gente. Esse livro foi publicado em 1686. Não foi em 1666, como o pessoal diz, meia, meia, meia. Não foi. Você abre um livro aqui. Desculpa. Você abre um livro aqui. Está exaltando o nome do Senhor no livro. Ele está falando assim. Porque na época, gente, olha só. Se nós viajássemos no tempo, Você sabe como é que nós seríamos chamados na Grécia? Nós viajássemos no tempo, chegássemos lá na Grécia? Nós iríamos ser chamados de ateu. Nós somos ateus? Não. Por que era ateu? Porque nós não acreditamos nos deuses gregos. Quem não acreditava nos deuses gregos era ateu. Então, Paulo era ateu. Então, veja só. Pensa que você está morando numa época que você não pode ser contra a igreja católica, certo? É que nem o Covid agora, né? Você não pode reunir, fazer reunião nas casas. Aí, você faz reunião escondida. Então, muita gente naquela época fazia reunião escondida. Certo? E eles eram chamados de ocultistas. Porque estavam se ocultando. Então, não interessava se era bruxo, se não era bruxo, se era verdadeiro, se não era verdadeiro, se era fiel, se não era fiel. Já era chamado, meteram a palavra ocultista. Bastava que não fosse católico, era ocultista. Então, veja só. Aí, o René Descartes, ele começa a discutir essa questão da igreja. E ele começa a duvidar. Ele fala, eu vou duvidar de tudo. Quando ele começa a duvidar de tudo, ele toma o caminho ali. Está vendo o caminho das pedras, o caminho asfaltado, né? Ele começa a tomar um caminho errado. Quando ele toma esse caminho errado, ele começa a duvidar daquilo, até do que ele enxerga. Aí, no latim, a coisa, o objeto, ele chama de resistência. O que eu penso, ele chama de res cogitans. Então, tem a coisa, eu vejo uma maçã e tenho a ideia da maçã na minha cabeça. Então, ele separou em duas coisas, o objeto e o pensamento. Aí, olha só. Olha aí a figurinha que vai aparecer agora. Está vendo uma maçã aí na frente? A maçã existe ou não existe, gente? Fala sim ou não? Existe. E na cabeça da pessoa existe uma imagem da maçã? Sim ou não? Sim. Mas sabe o que o René Descartes falava? Que só existia a maçã dentro da cabeça. Que do lado de fora não existia. Olha só o cara. E aí, começa o problema. E vocês vão entender mais para frente por que a ciência hoje não acredita em Deus. Preste bem atenção. Então, ele separou res cogitans, que é o pensamento, resistência, que é o objeto. Já separou. Para mim, é o seguinte. O objeto está lá, ele existe, e eu faço uma ideia dele. Mas ele começa a duvidar de tudo. Sabe por quê? Porque quando era de noite, ele era oprimido por um demônio. Ele tinha um sonho, um pesadelo com um demônio. E ele, naquela época, tinha os católicos protestantes. E ele ficava indo de um lado para o outro. É que nem o cara que vai num centro de macumba e vai na igreja. Não estou comparando um centro de macumba com outra coisa. Estou falando que tem duas ideias. Só duas ideias. O que acontecia? Quando ele chegava no meio dos protestantes, todo mundo falava mal dos católicos. Quando ele chegava no meio dos católicos, todo mundo falava mal dos protestantes. O que acontecia? Ele ficava com o sentimento de culpa, acusado. E aí dizia, não, do outro lado lá tem um demônio. Quando chegava no meio dos protestantes, não, do outro lado lá tem um demônio. Então, ele ficava oprimido. Ele não sabia onde estava a verdade. Aí, o que acontecia? Ele ia dormir de noite, o demônio aparecia para ele e perturbava ele com essa cabeça fraca dele e perturbava ele. Então, o que ele via, ele não podia acreditar porque ele queria apagar o demônio, porque o demônio aparecia para ele. Então, ele começou a acreditar no que ele pensava, porque ele forçou o pensamento para não acreditar no que estava vendo, mas no que estava pensando. E aí, ele cria aquela frase que a irmã Gina está aí. Ela já deve ter ouvido essa frase. Penso, logo existo. Não é, irmã? Conhece essa frase. Então, o que é o penso, logo existo? Presta atenção, ele tirou o eu. Eu penso, logo existo. Ué, mas se tem um eu, eu existo antes de pensar. Concorda? Porque se não tem o eu, como é que eu vou pensar? Aí, ele foi malicioso. Ele tirou o eu. Penso, logo existo. Então, só existe se você pensar. Se você não pensar, você não existe. Se você estiver em coma, no hospital, sem pensar, dormindo, você deixa de existir? Claro que não. Então, isso aí virou a base para o materialismo. Por quê? Olha lá. O materialismo reduziu, reduziu as limitações inerentes das premissas epistemológicas originárias da ciência moderna. Essa palestra aqui, eu dou para o universitário, para todo mundo. Não se preocupe com as palavras que eu explico. O que é epistemológico? Epistemológico é estudar a realidade como ela é. Então, o materialismo, ele tirou essas coisas da realidade. Certo? Então, o materialismo, ele deixou as coisas limitadas. ele criou bases que deram origem à ciência moderna. Ou seja, o que aconteceu na ciência moderna? Você só acredita naquilo que você consegue pensar. Se você não conseguir pensar, você não acredita. Então, Deus, ele não pode ser pensado como uma ideia, porque ele é maior de todas as ideias. Então, ele não existe. Começaram a entender por que Deus não existe para a ciência? Entendeu? Mas a base da realidade é o que é ou o que nós pensamos? Se eu estiver olhando para uma árvore e eu dizer assim, eu não acredito nessa árvore, ela vai deixar de existir? Claro que não. Então, se eu disser, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus, ficar repetindo de noite, ele vai deixar de existir? Claro que não. Entendeu? Então, por isso que a ciência, ela ficou como se sendo a régua de tudo, porque o pensamento é a régua da situação que nós vivemos hoje. Se o cientista não falar assim, ah, eu acredito, não vai sair na Rede Globo. Certo? Tem que vir um cientista, vamos entrevistar o cientista, se você acredita nisso, ah, eu acredito, aí todo mundo fala. Então, eles vão atrás de quem acredita, de quem não acredita. Então, aí faz a ideologia, entendeu? Por que que nasce a ideologia? Porque eu só reúno aqueles que acreditam naquilo que eu quero passar na minha notícia. Por quê? Porque a base, você veja como que está o erro, onde está o erro? No pensamento. Porque eu tenho que aceitar aquela ideia para poder aquela ideia ser válida, não a realidade. Certo? Então, anjo não existe, Deus não existe, diabo não existe, pecado não existe, eu vou eliminando as coisas. Eu vou eliminando. E quando eu vou eliminando, eu vou sendo materialista. Deu para entender? Todo mundo ficou claro essa ideia? Entenderam? Sim. Então, o René Descartes lançou as bases da física clássica. O que é física clássica? Era a ciência da época. Agora nós temos mecânica quântica, tem eletromagnetismo, mas naquela época só tinha essa mecânica celeste, a mecânica dos corpos. E ele lançou essas bases filosóficas. Você veja que essa filosofia, tem irmãos que falam assim, ó irmãos, a gente não pode confiar na filosofia. Na filosofia errada, não pode mesmo não. Mas na filosofia certa nós podemos, porque esse homem ele era doente, gente. Então, ele lançou base errada que nem Karl Marx. Quem é professor em escola aí, já deu aula em escolinha, ou que já estudou agora, você sabe que Karl Marx agora está sendo ensinado de todo lado. O cara, ele era o maior pecador, e não se arrependeu, ele tinha pacto com o demônio, ele criou uma filosofia que ele queria destruir Deus. Aí ele vai montar uma filosofia certa? Claro que não. Ele está usando a palavra filo, amigo, Sofia, sabedoria, amigo de sabedoria. Será que ele é amigo mesmo da sabedoria? Será que ele é amigo de Jesus? O cara vem uma vida toda errada, é contra Deus. Ele disse que perdeu a salvação. O Karl Marx nos livros satanistas dele tem a história oculta de Karl Marx, depois vocês podem ler. Ele fala assim, agora eu vou destruir Deus. O que é isso, gente? Por quê? Porque ele sabia que ele ia ser jogado de fogo, ser destruído, sei lá. Está certo? É que nem o Caim, o Caim quando errou, ele ficou pondo culpa em Deus. Ele falou assim, eu não sou o guardador do meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso, você que não protegeu ele, ele joguei a pedra, você podia ter impedido a pedra de bater na cabeça dele. Eu só joguei, eu estava com raiva dele, joguei, agora quem fez morrer foi você. A gente já ouviu gente aí, criminoso falando, não, eu não matei não, quem matou foi a bala. A gente vê gente assim. Então, o que é isso? Falta de arrependimento, falta de reconhecer o seu pecado. Então, o que aconteceu? Ele lançou as bases da ciência e ele dividiu a mente do corpo, o corpo que é a maçã lá fora, com a mente que é a maçã pensando na mente. Ele separou uma coisa da outra. Quando ele separou, ele não ia dizer que a maçã era mais esperta do que ele. Ele queria dizer que ele era mais esperto do que a maçã. Eu dei o exemplo da maçã, ele não usou maçã, só usei maçã como exemplo. Então, a resistência, que é o corpo, que ele chama lá, é desprovida de qualquer qualidade. Logo, é imperceptível e a resgocita é um fantasma particular, diferente do ente real. O que é o seguinte? Ele fala até que não existe cor na maçã, que não existe sabor na maçã. Ele vai negando, sabe? Você sabe que você come a maçã, você vê a cor dela, você vê o sabor dela, você não pode negar isso. Aí, quando ele nega a realidade, o que fica na cabeça? Só o fantasma, que é a ideia. Porque, para os gregos, a palavra fantasma é a imagem que a gente forma de um objeto. Por isso que não é fantasma de sai por aí não. tá? Então, entenderam o que é o dualismo cartesiano? Todo mundo entendeu? A separação das duas coisas e por que a ciência pegou o caminho errado. Olha lá, vamos voltar na figura lá. A maçã, né? Sim. E aí o caminho errado. Aí agora você acha que um homem que vai basear na ciência, ele vai bater aonde? Olha lá, o que vai bater com ele? Vamos lá. Se penso, logo existo. Então, o penso é o cogito, o extensa é o existo, né? Veio o materialismo. O que aconteceu depois do materialismo? Sociedade ocultista. Agora sim aparece aquele ocultismo diabólico que a gente tem que sair correndo, né? Entende? E com isso veio o desconstrucionismo. Todo mundo quer desconstruir tudo. Vamos desconstruir tudo. A sociedade, a religião, vamos desconstruir tudo. Quem que é o pai do desconstrucionismo? Esses pedagogos novos que são tudo marxistas. Carl Roger, Jean Piaget, certo? Essa turma toda aí são os desconstrucionistas, né? E querem desconstruir. Então, é aquela tal história. Você vai jogar, você está dando água, banho no seu filho e a água está suja. Você vai jogar água suja com o seu filho junto. Não vai separar uma parte da outra. Aí, o que aconteceu? Teve um cara chamado Roger Bacon que ele criou uma ciência de causas e efeitos, né? Uma cadeia de causas que levam um fenômeno ao outro, né? Como um esforço para gerar uma previsibilidade, um controle, uma visão horizontal. O que é essa visão horizontal? Porque, assim, eu tenho uma causa, eu tenho um efeito. Se tem uma casa, tem o pedreiro que fez a casa. Certo? O que acontece? O que acontece que essa visão é horizontal? horizontal. Porque, veja só, se eu não ver Deus, eu não sei dizer que ele é a causa nossa. Então, por que se chama horizontal? Porque eu não vejo a parte espiritual. Eu só vejo aqui, no plano. Eu não vejo para cima. Então, é uma visão horizontal. horizontal. Então, essa visão, quando o objeto não aparece, que é Deus, não existe. Então, quem nos fez? Não sei. Aí, o que aparece? Um cara chamado Charles Darwin, dizendo assim, não, nós viemos de uma evolução. Tudo bem, nós viemos da primeira ameba. Tá, vamos dizer que é verdade. A ameba foi se transformando, chegou no pássaro, dinossauro, não sei o que, chegou os mamíferos, chegou no homem. Mas quem botou aquela ameba lá? Ah, não, a ameba veio de uma sopa. Uma sopa que deu uns raios e tal, saiu a primeira ameba. Ué, mas quem que botou a sopa? E quem que botou o raio? E quem que botou a tempestade e o lugar para botar a sopa para nascer a primeira ameba? Agora, você sabe o que eles estão dizendo? Prestem atenção no que eu estou falando. Apocalipse 12 fala que Satanás vai cair na terra e vai vir com seus anjos. Ele está dizendo que o seu exército extraterrestre que nos fizeram. Ah, foi os Anunnaki que nos fizeram. Aí eu, onde eu vejo os Anunnaki? Lá de Alfa Centauri, das Pleiades, não sei de onde. Vamos viajar para lá. Chega lá, alô, seu Anunnaki, boa tarde, estou chegando aqui do planeta Terra, eu ouvi dizer que você nos fez. Eu queria saber quem fez o senhor. Ah, foi de outro extraterrestre. Aí eu viajo com a nave espacial lá, vai para o outro extraterrestre. Falei, boa tarde, eu estou chegando ali, eu passei nas Pleiades, eu vim da Terra e estou aqui perguntando de onde veio o nós. Aí, ah, não, foi um outro extraterrestre. Era pouco, gente, palavra de Deus, pare por aí, né? Já com essa viagem espacial aí, já gastei todo o meu dinheiro da minha vida inteira para fazer pelo menos uma viagem só dessa. Imagine três viagens para chegar do extraterrestre para o extraterrestre. É um absurdo. Por que que é absurdo, gente? Porque tiraram Deus. Por que que tiraram Deus? Porque tiraram a causa, o objeto que está lá. Antes de tudo, está Deus. No princípio, Deus criou o céu da Terra. Você tirou isso, meu filho, aí você vai pôr qualquer coisa. Não tem como. Aí a ciência tradicional busca relacionar os fenômenos à realidade ou ao princípio, dos quais os fenômenos são manifestações, iluminação, visão vertical. Então, quando você começa a olhar a ciência tradicional, correta, onde você olha a realidade com os fenômenos e coloca o princípio de qual aqueles fenômenos ocorrem, aí você começa a ter uma visão vertical. Eu pergunto para vocês, quem fez a mesa, está em cima da mesa, está dentro da mesa? Sim ou não? Eu falo para os meus alunos, vocês passam na minha matéria só falando sim ou não. Quem fez a mesa, está na mesa? Não. Quem fez um relógio, está no relógio? Não. Então, quem fez o universo, gente, tem que estar para cima do universo. Tem que estar para o lado de fora. É claro que o Espírito de Deus está aqui presente, Jesus veio aqui. Mas o trono de Deus está para além disso. Por quê? Porque é um princípio. Quando eu faço um objeto, o objeto está ali e eu estou do lado de fora. Deus criou o céu e a terra. Onde está Deus? Do lado de fora. Deus criou o céu e a terra. Está ali, o céu e a terra. Ele está onde? Olhando para o céu e a terra. Está bom? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu com a apostasia? O que é a apostasia materialista? Nós estamos com a apostasia espiritual agora. Era para ter a valorização doente, aliás, nós temos a valorização doente, que é um objeto, e desprezamos a essência, que é o significado. Hoje em dia, todo mundo quer quantidade e menos qualidade. Todo mundo se preocupa com a estética, esquece da ética. Ética é o que quer fazer a coisa certa. Todo mundo olha a aparência, esquece da transcendência, que é aquilo que é interior, buscando a Deus. Todo mundo olha para a terra, esquece do cosmos, que é os céus e tudo que Deus criou. Aí todo mundo olha para a teoria da evolução, esquece a teoria cosmogênica, que é a teoria que criou todas as coisas, de que Deus criou todas as coisas. Entendeu? Do lado esquerdo, do lado direito, a separação. As consequências, está vendo que a palavra de Deus fala assim, que um abismo chama outro abismo, chama outro abismo. O errinho lá de trás está fazendo toda essa bagunça aí. E é o que nós estamos vivendo hoje. Então, o materialismo hoje, ele está presente na educação das escolas. Ele não resolve nenhum problema da mente humana. Nada. As crianças estão ficando neuróticas, as pessoas que estudam ficam doidas, em vez de buscar Deus, se afastam de Deus. Nós criamos uma sociedade moderna que só busca tecnologia, porque a tecnologia vai dominando a gente mesmo. E se você tem uma formação profissional, você vai trabalhar que nem um maluco, você vai ter estresse, tédio e angústia. Aí tem aí alguns irmãos que não frequentaram a universidade, né? Tem alguns aí? Então, o que acontece? Irmão, você não perdeu nada. Porque o negócio está tão feio lá dentro. Certo? Está que nem aquela boate quando dá briga. É melhor nem entrar. Então, é o seguinte. Por quê? Porque o materialismo está saturando a cabeça das pessoas, ao invés de ela se tornar inteligente, ela se tornando mais burra. E você tem que ter um emprego somente para satisfazer um patrão que levanta cedo, que você está enriquecendo. Você pode ver, quando eu estou na estrada, todo mundo que trapaça com alta velocidade é um cara que está dirigindo aqueles Fiatzinhos, e está escrito embaixo, assim, alguma firma, né? O cara está trabalhando para o patrão. Ele está com tanta pressa que ele sai podando todo mundo na estrada. E eu estou no meu carrinho particular aqui, né? Vou devagar. Então, é isso que está acontecendo. A gente está trabalhando para um patrão. Não trabalhando para Deus. Aí, deixa eu só voltar aqui, só para conferir. Isso, é o próximo slide. O que aconteceu? O Stephen Halpin, que é um cientista da época aí, ele já sabe se Deus existe, tá? Já morreu, já sabe se Deus existe. Ele falava que Deus não existia, já tirou a prova. Em seu livro, O Grande Projeto, ele fala que a filosofia está morta e Deus não existe. E que a gravidade, aí é que aparece o pessoal questionando a gravidade, que a gravidade, não sei o quê, porque a gravidade fez tudo. Certo? Então, vamos comparar. Vamos comparar a gravidade como sendo a inflação. Aí você diz assim, a culpa da economia e dos problemas do Brasil, da pobreza, é a inflação. A inflação é um fenômeno, certo? A gravidade é um fenômeno. Se não tiver ninguém para fazer aquele fenômeno, como é que aquele fenômeno vai existir? Então, quem é responsável pela inflação? Os ricos. Os que aplicam na Bolsa de Valores. Certo? Então, quem é o responsável pela gravidade? São quem criou a gravidade. Certo? Então, não adianta colocar a culpa. Você vai dizer, a gravidade fez o universo. O que é isso, rapaz? Você está falando besteira. E é a conclusão do livro dele, o grande projeto. Pode ler lá, eu tenho um livro aí. Então, não existe uma força sem ter um agente. Se eu estou empurrando um pedaço de bloco, existe a força que eu estou empurrando, mas existe eu empurrando um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, o que for que eu estiver empurrando. A força empurrando. Então, existe eu. Então, Deus é a causa de tudo e não a gravidade. Aí começa. a ciência kantiana. O que é a ciência kantiana? Gente, a gente não sabe a verdade. Ai, ninguém sabe a verdade. Não existe verdade. Existe a minha verdade. A verdade não sei o que. A verdade não sei o que. Vamos fazer uma visão adequada? Assim, uma que mais ou menos todo mundo concorda. Essa se chama Kant. Kant é Immanuel Kant. Ele era um protestante, filósofo, que tinha a Bíblia na cabeça e tinha a ciência do outro lado. Não dava certo as duas coisas? Ele inventou esse negócio de visão adequada da realidade. Aí nós estamos falando lá no grupo, que diz assim, a palavra de Deus é uma só. Deus é um só. Não existia duas palavras, não existia dois deuses, era um só. Então, só tem uma interpretação. E é essa que nós estamos buscando. Está certo. Mas, enquanto nós, seres humanos, estiver discutindo, a gente ainda pode mudar de opinião. Até encontrar a verdade. Mas a verdade existe. Certo? Não é essa visão adequada. Ah, tem muita igreja quebrando-se, misturando e tal. Vamos fazer uma igreja para todo mundo participar. Um ecumenismo. Então, a ciência, ela se tornou uma visão adequada, juntando tudo que eles acham que dá certo. E a religião vai se tornar a mesma coisa. E aí, como Deus não existe, quem que vai entrar no lugar de Deus? A ciência. Concorda? Então, a ciência se torna uma deusa imprecisa. Não confiável, porque não dá para confiar na ciência, por causa que a ciência já errou. Ah, de Descartes, lá para trás. E ela é só consensual e não é realista. Ela é mais consensual e menos realista. Por isso, colocando sinal de mais, sinal de menos. Está bom? Então, aqui, eu quero chegar até o fim do slide. Se você estiver afim, a gente continua, senão vocês podem fazer perguntas. Está bom? Então, vamos lá. De acordo com René Descartes, o sujeito percebe o espectro e não o objeto real. Então, quando ele está olhando para uma maçã, não é uma maçã, gente, é uma figura que ele está vendo. Olha só a camaluquice do cara. Para mim, ele comete um erro na ordem das coisas. Ele confunde o fantasma da mente, que é a ideia que você forma da mente da maçã, com a substância existente e real da maçã. E atribui a realidade à primeira, que é a mente dele, e não à segunda, que é a maçã. Em outras palavras, ele só acreditava no que podia pensar e não no que via. Não é à toa que a ciência criada, a ciência moderna, por ela, veja a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É aquele cara que só acredita nele. Se ele falar que ele é Deus, não duvide no esquizofrênico. Pois ele mesmo mostra traços esquizofrênicos. Ele duvida da realidade, que é o que está fora, a maçã, porque sua mente obstruída não pode se apoiar nela. Então, ele desesperadamente se apoia no que ele pensa. Porque ele não consegue entender a realidade, ele se apoia no que ele pensa. cogita o Ergon Sul, se pensa, logo existe. E não vê ou percebe o que está fora. Então, quem falou isso aí? Por isso que o cientista dá ênfase mais à teoria do que à própria evidência. Exatamente. É tudo que o pensamento... Então, por exemplo, se você chegar para um cientista falar que houve dilúvio, como ele não consegue reproduzir o dilúvio, ele vai falar que não existe dilúvio. Se você falar que você viu um anjo, o anjo trouxe uma mensagem para você, ele vai falar que não existe. então aí fica aquele negócio de Deus ter que ressuscitar morto para o cientista acreditar que Deus faz um milagre. E aí Deus vai ver o coração, se o coração está preparado mesmo para crer ou não. Então aí eu fiz uma crítica pessoal. A prueza maliciosa da física moderna, que é essa física de hoje, de René Descartes, anulou o mundo corpóreo, o mundo dos objetos, o mundo corpóreo e o objetivo, e substituiu por um mundo apenas quantitativo, você mede uma coisa lá e outra e fica satisfeito que você mandou. Ele pegou a corporeidade real, que era o ser, a essência, a forma, e ele transportou tudo para a mente. E ele só pensa na mente, ficou um simulacro, uma coisa simulada na cabeça dele. Tá bom? Aí tem um outro filósofo que ele fala assim, essa foi a opinião minha, agora vamos ver a opinião de um outro filósofo. ele fala assim, o resultado disso é uma total desordem do pensamento científico, na cosmologia filosófica e na epistemologia. O que é epistemologia? É um estudo da realidade. Qualquer doutrina científica, porém, que não traga o que o René Descartes está querendo dizer, este ponto fica como um pressuposto, implícito e denunciado como não inteligível. Eles não conseguem entender. Então, aí cumpre aquilo que a palavra de Deus fala, que Deus iria confundir os sábios. Por quê? Deus permitiu essa bifurcação porque Deus quer pessoas sinceras e temente a eles. Não pessoas megalomânicas, certo? Então, uma comunidade científica esquizofrênica denunciando a oposição realista. Então, se você falar de Deus hoje para qualquer pessoa que está na universidade, é você o doente. Ele não, ele é o são. Então, tem um cientista que é católico, embora ele seja católico, eu gosto muito dele, ele fala assim, passados 70 anos desde que criou a mecânica quântica, a mecânica quântica é a ciência mais moderna que existe, foi criada no ano de 1925. Passados 70 anos da mecânica quântica, a situação permaneceu a mesma, não adiantou nada ter mudado da mecânica clássica para a mecânica quântica. A bifurcação cartesiana permanece como um pressuposto implícito, está escondido, tal como se fosse um dogma. Ninguém pode duvidar do René Descartes. Certo? Revelado das alturas. A desordem no pensamento científico permanece e tem sido exacerbada, exagerada, pelas exigências da teoria quântica, que é a teoria mais moderna, que busca novas explicações. contudo, a física pode ser interpretada a partir de bases não bifurcacionistas. Quer dizer, a gente pode fazer uma interpretação da ciência corrigida, que não é essa que está aí, que resulta no esclarecimento maior, natural e perfeito do paradoxo quântico. Não são para isso necessárias noções tão generalistas quanto as hipóteses dos múltiplos universos. Não precisa ficar imaginando um monte de universo que você viaja no tempo. Não precisa falar dessas maluquices, não. Ou qualquer outro postulado. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A mecânica está certa? Muita coisa está certa. A mecânica quântica está certa? Não é certa. Mas esse negócio de viagem no tempo, mundos paralelos, para mim, já virou esquizofrenia. A física cristã, que ela deveria ser cristã, porque deveria confessar a Deus, um único Deus. Não é porque é de Cristo, é porque é de Deus. Cristo não for de Deus, também não adianta. Então, Cristo é o ungido de Deus. Se Deus não tivesse ungido ele, não seria o Cristo. Então, a física cristã foi trocada pela física hinduísta. Então, você pode perceber isso no livro do Roger Penrose, A Mente Nova do Rei. O livro do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, O Universo numa Casca de Noz, O Grande Projeto, etc. Desculpa. O livro do Amigo Osvanite, A Física da Alma, O Universo Autoconsciente, Deus Não Está Morto. O livro de Evans Laszlo, A Ciência e o Campo Akáshico, A Plenitude de Cosmo, etc. Então, o que eles estão fazendo? Se tirar o cristianismo, lembra lá atrás, tem que estar entrando dentro da ciência? O hinduísmo. Porque no hinduísmo, você não tem perdição nem salvação. Você é um deus. Entende? Entende agora por que fica fácil para a ciência pregar o hinduísmo? Tá bom? Então, termina a live aqui. A próxima é Ciência e Tecnologia. Estamos abertos à pergunta. Pode fazer a pergunta por áudio, porque eu tenho preguiça de ler. Eu imagino, está por aí ainda. Nove horas. Ninguém vai fazer a pergunta? É, tudo bem complexo. É, complexo não. É assim, é uma história enrolada. É que nem briga de bar, né? É que nem briga de bar. Você não sabe quem cuspiu na cara do outro primeiro, né? Vocês só sabem que está esfacada para todo lado. que derramou garrafa para todo lado. E, quando chega o delegado, você fica tentando construir a história e cada um fala uma coisa. É só isso. É, mas, professor, essa questão sobre o René, na questão de ele formular esse tipo de filosofia, será que não foi consequência na questão de um ser humano poder ver a Deus? Não, não é isso, não. Se ele fosse mais honesto, ele falasse assim, não, eu não tenho condição de formular nada, eu tenho um problema de pensar dele de noite, eu estou com um problema, orem por mim, chegassem no grupo de oração e falassem, a gente ora por mim, estou precisando de libertação. Deixa essa tarefa para um caboclo que está com o melhor, aí seria mais inteligente, né? É que nem Saúl, né? Saúl não tinha condição de reinar e quis reinar. Você, quando não tem condição de fazer uma coisa, você tem que falar, Deus, eu não consigo. Se o Senhor quiser me dar, eu me esforce, o Senhor me cura, me transforma e eu vou fazer isso aí. Se você não tiver condição, eu passo para outro. Nem todo mundo é chamado para fazer uma coisa por obrigação, né? Eu entendi bem. Entendeu bem, irmão? Irmão Igor? Entendi. Então, você está feliz, está longe da universidade, está longe dessa maluquice. Fique firme na palavra de Deus e corrija tudo o que você puder pela fé. Está bom? Amém. Fique forte no Senhor Jesus. A irmã Valdilene, ela achou muito interessante, né? Vem como a ciência atual nasceu. Está vendo, irmã Valdilene? Por isso que eu falo. Ó, então veja só, cuidado com essas coisas que se afirma categoricamente, né? Então, para você, é uma menina muito dedicada, eu chamo você de irmã profundidade, né? Não sei, para mim é a irmã profundidade. Eu falei que a irmã Mangina é a irmã observação, ela fica que nem uma corujinha observando tudo, né? A irmã profundidade, né? Eu lá no grupo, eu falo, né? Cada um tem um dom, né? A irmã Michelle interpreta a Sônia, cada um tem um dom. Então, irmã, exatamente isso aí, nós estamos hoje vivendo numa coisa que a gente tem que andar muito, com muito cuidado em tudo que a gente está pensando e fazendo e pedindo correção de Deus todo dia. Todo dia, correção de Deus nos pensamentos, em tudo. Para a gente não entrar em briga que já está perdida, né? Certo? Verdade. Porque, veja só, gente, olha, vamos pensar com racionalidade, né? Não dá para negar que nós temos corpo, alma e espírito. O materialista, ele fala que você só tem corpo e alma. Alma é emoção, sentimento, até o gato, cachorro tem, né? Se você maltratar o gato, o cachorro, ele fica com raiva de você. Então, é, irmã, irmã Corujinha, brincadeira, só porque você observa, você fica observando, daqui a pouco você me dá uma observaçãozinha aí, você fala alguma coisa. Então, veja só, irmã. Opa, que maravilha, apareceu a imagem ali. Então, onde que eu estava falando? Veja só, nós temos corpo, alma e espírito. Então, o que que acontece com a ciência hoje? Ela nega que você tem espírito. Ela nega que existe Deus. Então, você não tem compromisso com nada. Não vai acontecer nada. Quando você morrer, vai ser um apagão. Apagou tudo. Gente, será que foi um apagão? Tinha um cientista que se chama Pascal, ele era viciado em jogo. Blaise Pascal. Aí Deus libertou ele e ele era muito rico. Ele começou a dar oferta na igreja. Aí ele dizia o seguinte, gente, se existe céu, se não existe, se existe Deus, não existe, é melhor apostar que existe. Porque se você apostar que existe e você morrer, vai sair ganhando. Porque se você apostar que não existe e morrer, você vai sair perdendo. Então, olha só, aquele avésalógico. Então, no mundo espiritual, é ignorado para a ciência. Certo? E a gente sabe que a gente tem uma parte espiritual. Certo? A gente sabe que a gente tem uma parte espiritual. A gente sabe que a gente sofre ataque espiritual. Então, veja só, o mundo, para mim, é espiritual. O pessoal fala, ah, morreu de bala perdida. Gente do céu, todos nós podemos morrer de qualquer coisa, em qualquer lugar. Não é só bala perdida. Agora, a minha alma tem que estar preparada, se não ser a hora, não ser o dia, é a hora. Então, é o seguinte, não existe só o acidente lá da bala perdida no morro, que saiu tiro para lá, tiro para cá. Isso é uma batalha espiritual que está tendo lá. Eu também estou tendo a minha batalha. Eu tenho que estar preparado para encontrar com o Senhor Jesus. Então, a gente sai de casa, orando, porque a gente está num mundo que tem uma parte material, uma parte espiritual, todo dia. Todo dia, a gente enfrenta essa luta. Então, fala assim, ah, não, a parte espiritual é na igreja no domingo. Vai, vai nessa brincadeira, o diabo te pega. acha que o espiritual é só na igreja no domingo? Não, é todo dia, aqui é agora. Então, é isso. Então, não dá. Gente, é assim, quando, é que nem um, quando a mente espiritual, que a gente entende, nunca mais ela fecha. Só se você for uma pessoa muito louca, irresponsável, sair pecando, 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 desgraçar a sua vida. Mas quando a mente espiritual ela não está mais percebendo, você começa a perceber, nunca mais deixa de perceber. Para quem está dormindo, para quem nunca percebeu, tudo bem. Mas para quem está percebendo, uma vez que percebeu, é só seguir o Senhor Jesus. Amém. Pode falar aí. Falar mais, pode perguntar. Alguém mais fez pergunta, meu áudio está desativado, porque o meu filho está, está tudo boa noite, e tal, eu quero aqui no começo. Vocês caíram aí a conexão várias vezes, o Guilherme, então, saiu, caiu a conexão, né? Eu sei aí. Depois, esses pedaços que eu comentei que vocês não pegaram, por causa que ela quer, está gravado, eu vou postar lá. Talvez eu corte aquela parte que eu fiquei parado aqui, procurando as coisas, ou talvez eu coloque tudo, também, né? É, tranquilo. Viu, irmão? Tranquilo, viu? Então, é o seguinte, eu sou profissional na universidade, sou crente fiel a Deus, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, quando perguntam para mim, você é um professor, um cientista? Eu falei, não, você não serve de Deus, depois eu faço o resto. Então, é o seguinte, o Guilherme sabe, né? A próxima live vai ser ciência e tecnologia, eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser cena dos próximos capítulos para você ficar com gostinho de quero mais, tá bom? Ó, microcosmo, macrocosmo, a máquina e o animal, a matriz, certo? A máquina e o homem, tá? Ó lá, pessoa humana e computador. Tá bom? Tá, fica aí. Eu vou fazer o seguinte, se ninguém tem mais perguntas, eu vou cancelar aqui a gravação, e a gente pode ficar à vontade para conversar, tá bom? É só porque já estamos uma hora e um minuto, aí dá para postar essa live para o pessoal assistir. Deus que abençoe. Ó, pedem-me.